Olá pessoal, então vamos começar pontualmente aqui a nossa, mais um seminário virtual. Então, eu sou a enfermeira Michele, também sou teleconsultora aqui na equipe do Telesaúde Mato Grosso do Sul. Então, dando boas-vindas mais uma vez ao nosso trabalho. Na outra semana a gente conversou sobre a consulta de enfermagem no contexto de hipertensão arterial sistêmica. E acho que a dobradinha, né, que é um amor, um romance aí que a gente tem nos agravos crônicos, que é hipertensão e diabetes, né. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da consulta de enfermagem, da ação do enfermeiro. E, claro, a gente vai, puxou um pouquinho para essa ferramenta da consulta de enfermagem, mas vai acabar falando também do trabalho da equipe como um todo, da compreensão da patologia crônica, do entendimento do contexto do diabetes, o que muda para a pessoa, o que muda para a família. Isso é bastante importante. Então, eu já quero, de antemão, agradecer a participação de todos. Obrigada. Acho que é importante que a gente pare para discutir, né. Nós falamos um pouquinho da epidemiologia da hipertensão arterial sistêmica. A gente vai falar também da epidemiologia do diabetes agora, porque nós precisamos estar preparados, os nossos serviços. E é um grande desafio, na verdade, se a gente for pensar, para o sistema de saúde como um todo, para o próprio SUS. E aqui vamos pensar um pouquinho o SUS como um sistema único mesmo, onde a gente considera todo o serviço de saúde. Ou seja, não é porque você frequenta uma unidade básica de saúde que você vai ser melhor ou pior atendido do que quem frequenta a saúde suplementar, quem tem plano de saúde. Quer dizer, o entendimento da patologia, o entendimento do impacto que tanto a hipertensão quanto o diabetes tem na saúde da população, na perda de anos de vida, né. Ou seja, tem um impacto na sobrevida, tem um impacto na mortalidade, tem um impacto nas internações, tem um impacto na força de trabalho, as pessoas se afastam mais do trabalho. E isso, do ponto de vista, para quem é a rimo de família, isso faz uma diferença bastante grande, né. Quando aquela pessoa não pode mais ter o seu sustento, ou seja, uma família toda fica comprometida. Então, a gente tem aí uma série de coisas importantes aí a serem abordadas. Por isso que eu já coloco no título aqui da nossa conversa, a consulta de enfermagem no contexto do diabetes. Porque não é só avaliar a questão patológica da doença. A gente vai ter que ver, ampliar, tem que ver além disso. A gente precisa considerar o contexto do diabetes em várias questões, ou seja, ampliar esse foco. Não dá mais para a gente ficar só na parte biológica, não. Se a gente vinha fazendo esse tipo de assistência focada só na questão da doença mesmo e não vendo a integralidade do sujeito, da sua família, da sua comunidade, não considerando a sua realidade, o seu contexto social, econômico... Essa faixa de população que vem crescendo, minha gente. A verdade é essa. Então, entrando já na conversa da consulta de enfermagem, eu trouxe isso também quando a gente falou da hipertensão arterial sistêmica. Então, algumas pessoas ainda perguntam, o enfermeiro pode fazer consulta? A consulta do enfermeiro é a mesma consulta médica? Não. São profissionais diferentes, com saberes diferentes e, claro, que vão ter objetivos diferentes as consultas. Assim como cada profissão tem o seu saber, o núcleo de competência específico e o que vai perpassar pela equipe toda de saúde. E aí, no nosso caso, falando aqui da equipe toda de saúde da família. Então, a gente tem como uma atividade privativa do enfermeiro. Então, a consulta de enfermagem não pode ser realizada por outro profissional da equipe de enfermagem, apenas pelo enfermeiro. É uma atividade privativa, é o que melhor caracteriza como profissional liberal o enfermeiro quando ele faz a sua consulta. E ela tem as suas bases legais através, então, da lei 7498 de 86, que é a lei, então, do exercício profissional da enfermagem. E aí, ela coloca, então, o que o enfermeiro faz, quais são as suas ações, é o que legaliza, então, a nossa profissão. E, a partir daí, o Conselho Federal de Enfermagem, na sua resolução, então, nós tínhamos uma resolução anterior, a 272, e ela já foi revogada. Agora, a gente já tem, então, a 358, que é de 2009, que dispõe, então, sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes, vejam, públicos ou privados. Em qualquer ambiente que ocorra o cuidado profissional de enfermagem. Então, isso está garantido numa resolução. Então, as pessoas que ainda não fazem a consulta de enfermagem, não implementaram porque desconheciam suas bases legais ou porque achavam que seria estranho ter um enfermeiro em consultório, um enfermeiro trabalhando nesse sentido mais sistematizado de uma orientação, pode rever, pode pensar, pode buscar um pouquinho mais segurança para trabalhar, certo? Então, tranquilo, não é nada que a gente esteja inventando aqui, nada disso. Então, tem embasamento legal, tá? E aí, eu passando para vocês, a lei do exercício profissional e a resolução COFEM. Então, quem não conhece a resolução COFEM, a 358, que fala da sistematização, eu convido. Porque é importante que todo enfermeiro, e claro, a equipe de enfermagem em si conheça, porque ela faz parte, apenas a atividade aqui, que eu estou falando da consulta, ela é privativa. Mas a sistematização da assistência de enfermagem conta na implementação com todos os elementos da equipe de enfermagem, correto? Então, é importante que todo mundo conheça, uma vez que a gente chama, então, ao conhecimento das bases legais, que é para a gente não alegar que não faz uma coisa por desconhecimento. Então, não é isso que a gente está buscando aqui. A ideia é dizer, não, meu amigo, pode fazer, pode implementar, usar essa ferramenta, porque realmente a gente tem, tem já normas, bases legais para isso. E o nosso Conselho Federal, então, que coloca a necessidade de sistematizar a assistência de enfermagem. Então, também convido que vocês passem a olhar com carinho essa resolução 358, que, na verdade, ela vai abordar as etapas do processo de enfermagem. Quem tem dúvida de como é que é o histórico, a gente, na faculdade, na graduação, isso já é abordado. E aí vai depender muito do tempo que a pessoa se formou, porque isso, a gente, há um tempo atrás, não falava muito sobre isso. E agora a gente já tem as formações novas, já, mais atuais. Então, já saindo com essa conversa, porque a gente está vendo aqui, ó, é a resolução do Conselho Federal. Ou seja, onde tem cuidado com profissionais de enfermagem, esse cuidado deve ser sistematizado. Então, a gente precisa fazer isso. É o nosso Conselho que está normatizando, né? Como função do Conselho de normatizar e fiscalizar. Então, num segundo momento, ele passa para fiscalizar, mas primeiro ele normatiza como é que tem que ser isso. Então, fica aí essa chamadinha para a gente discutir mais. E aí vamos falar um pouquinho da epidemiologia, né? O que está acontecendo com esses diabéticos, porque dentro de uma população toda, nós precisamos rastrear, uma vez que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, passa a ser um desafio para os sistemas de saúde de todo mundo, não é, como eu falei para vocês, uma característica nossa. E no Brasil, então, trazendo aqui o IBGE de 2005, que é citado no manual do Ministério da Saúde, que a gente vai utilizar aqui o caderno 16. No Brasil, 11% da população com idade, igual ou superior a 40 anos, tem diabetes. Então, vejam que metade da população que tem diabetes não sabe que tem. Então, nós temos ainda uma missão importante de rastreamento, de busca, no meio de uma população geral, onde estão as pessoas com diabetes. E aí, algumas coisas importantes para a gente considerar. Está tendo uma mudança demográfica, a urbanização crescente, ou seja, as cidades estão inflando, as cidades estão crescendo, as pessoas estão saindo do campo, aquela busca por trabalho, aquela busca por um sonho de viver em cidades, em cidades maiores, enfim, buscando, cada um buscando o seu sonho, correndo atrás dos seus objetivos. E com isso, a urbanização crescente. Com isso, a gente tem um fenômeno aí, que eu não coloquei, mas a gente precisa entender a violência, a gente precisa entender que as pessoas circulam mais, a questão do emprego, a questão do sustento, a questão da renda, a questão da própria sustentabilidade, porque nós passamos a consumir mais água, nós passamos a consumir mais alimentos. Cortou, Antônio? E continuar ou não? Pessoal, parece que parou um pouquinho aqui, mas vamos seguir. Então, esse entendimento do cenário que a gente vive hoje é bastante importante para a gente entender quem é que a gente atende, qual é a população que a gente trabalha, onde é que nós estamos inseridos na nossa realidade de trabalho. Então, esse estilo de vida que as pessoas estão tomando, de ficar mais tempo fora de casa, fazendo suas refeições na rua, mais rápido, então, uma cultura, não é à toa que fez um grande sucesso a questão do fast food, ou seja, os lanches, as lanchonetes, as pessoas passam a comer em pé, escoradas em balcões, vendo uma TV, então, assim, aquela família reunida, lembra? Que a gente imagina, em volta da mesa, que se reúne, isso parece que está mais distante hoje da realidade. Tanto é que, na Europa, existe um movimento que é contrário ao fast food, chama slow food, né, quer dizer, o contrário, por quê? Que está chamando ao resgate da alimentação saudável, está resgatando a importância de uma refeição, onde você para para se alimentar, onde você observa o que você está comendo, quer dizer, o mundo moderno trouxe algumas coisas interessantes, vocês concordam que a gente tem que avaliar isso? Quer dizer, não é só estudar diabetes, estudar hipertensão, a gente precisa entender isso, pouco saudáveis, então, com isso, o que que é? A gente está vendo que as pessoas passam a fazer menos atividade física, passam a utilizar mais o carro, mais o transporte, enfim, você vê menos pessoas caminhando, andando de bicicleta, até por conta do quê? Do tempo, do deslocamento para trabalhar, às vezes não trabalha perto, a maioria, né, já tem um estudo dizendo do deslocamento, né, foi feito nas principais capitais do Brasil, o deslocamento que a gente faz para ir trabalhar, então foi medido, né, nas principais capitais e realmente foi visto que as pessoas saem para muito longe de onde elas moram para poder trabalhar, então isso é uma coisa que a gente precisa considerar, porque isso vai estar aderido ao seu estilo de vida, ela vai estar em volta disso, ela vai se adequar. E aí, então, o sedentarismo, como a gente já falou, então, a escada rolante, o elevador, uma série de coisas que a gente já tem visto na população, controle remoto, controle de portão, até por que tudo isso? Porque a gente falou da urbanização crescente, a questão da violência, quem é que vai estar dando bobeira de ficar andando de bicicleta num lugar que sabe que tem violência? Quem é que vai para um parque onde sabe que tem violência? Então, uma série de coisas que acabam entrando nesse contexto que a gente precisa considerar. Então, meu amigo, você vai fazer uma, por exemplo, uma orientação de caminhada numa comunidade que é extremamente violenta, você vai ter adesão muito baixa, porque as pessoas têm medo de frequentar, de repente, o lugar que você falou para elas irem fazer a caminhada, porque não tem segurança, não tem uma iluminação adequada, ou a criminalidade naquele local é mais alta, entendeu? E aí você vai ver, puxa, as pessoas têm um lugar para caminhar e não andam, por que que o parque está sempre vazio? Mas você parou para pensar que segurança elas têm para frequentar aquele local? Então, isso também, o profissional de saúde, às vezes, ele não mora no lugar onde ele trabalha, ele não conhece, não procurou saber a realidade daquela comunidade. É importante fazer essa reflexão. Por quê? Porque você não pode se fechar lá no consultório, lá na unidade de saúde, sem conhecer a realidade. Isso é importante. Um outro ponto importante é a dieta inadequada. Então, a gente já falou que isso é foco, é fato e a gente precisa abordar, precisa conversar sobre isso. Não dá para a gente fugir dessa conversa. E a obesidade, que é uma epidemia que realmente a gente via nos Estados Unidos e hoje a gente já vê em países em desenvolvimento, como o Brasil, que o número de obesos supera o número de desnutridos. Uma vez a gente trabalhava, eu na minha formação há 14 anos, trabalhava só com desnutrição. A gente não teve, acho que, nenhuma aula sobre obesidade. E em 14 anos tudo mudou, ou seja, eu tenho que correr atrás para conversar sobre obesidade, para falar sobre sobrepeso, para conversar com o meu cliente sobre isso, porque a gente teve uma inversão. Ainda tem desnutridos no Brasil? Sim. Ainda tem problema de carências nutricionais? Sim. Mas hoje a gente tem a obesidade crescente. Na população adulta e crescente, também a obesidade infantil. E com isso, acabam sendo os grandes responsáveis aí pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo mundo. Então veja que há um contexto bastante globalizado, se a gente for pensar nisso. Não é um unilateral, ou seja, é multifatorial. E a gente precisa fazer algumas considerações realmente para a gente conseguir conversar sobre tudo isso. Então, quer dizer, quem está achando que é só entender de diabetes, está enganado, porque precisa entender de diabetes, sim, mas precisa entender do contexto onde as pessoas estão inseridas, não é verdade? Então, o que está acontecendo no mundo, né? E os impactos? Olha só que interessante. A expectativa de vida é reduzida em média 15 anos para diabetes tipo 1. E de 5 a 7 anos para o diabetes tipo 2. É muita coisa, concorda? Reflete isso aí. Então, quer dizer, a expectativa do brasileiro foi para 75, 78 anos. Mas olha só a redução que a gente tem aí para diabetes tipo 1 e para diabetes tipo 2. Os adultos com diabetes têm um risco de 2 a 4 vezes, então, 2 a 4 vezes maior de doença cardiovascular e acidente vascular cerebral, né? Ou encefálico. Então, veja bem. Nós precisamos rastrear porque nós precisamos conhecer logo essas pessoas para que a gente possa antever, uma vez que elas entram para um outro grupo de risco aqui de doença cardiovascular. E aí nós temos aqui, importante a gente falar do infarto e do AVE. Então, o que a gente tem aqui? Um impacto importante de morbidade, ou seja, das pessoas realizarem um evento agudo máximo de um infarto ou de um AVE. E com isso, elas podem ou ter uma morbidade instalada com sequelas ou uma mortalidade. Ou seja, se a pessoa não morre, ela acaba ficando com sequelas ou com uma incapacidade. E aí, para cuidarmos desse sujeito, para essa família dar conta dessa mudança, isso também passa por um impacto importante. O impacto emocional, o impacto financeiro. Por quê? Aquilo que eu falei. Essas pessoas vão ter a sua vida de trabalho afetada, essas pessoas vão ter a sua vida produtiva, concorda? Dependendo da sequela, essas pessoas vão se tornar usuárias de um serviço de saúde muito mais, com maior dependência do que antes. E isso é uma coisa para a gente pensar e refletir, isso é levado em consideração. É a causa mais comum de amputação de membros inferiores que não venha de trauma. Então, isso é fato. No diabetes, nós temos isso. Então, o maior número de amputações que não vem de trauma, não vem de atropelamento, não vem de nada. Vem exatamente de complicação desse controle ruim do diabetes. A cegueira irreversível. Então, também, maior número de casos de cegueira irreversível vem do diabético. Isso é importante. E doença renal crônica terminal. Então, hoje, se você fizer o exercício de procurar entrar numa sala de diálise, onde as pessoas estão fazendo hemodiálise, e você fizer um levantamento, grande parte das pessoas que estão lá são diabéticas. E, claro, com alguns anos de doença. Então, a gente precisa entender esse impacto que a doença tem, para a gente poder intervir de uma forma mais ampliada. Em mulheres, é responsável por um maior número de parto prematuro e mortalidade materna, consequentemente. Então, olha os impactos aí. Olha. Não está dando para entender nada. É o som, Eliane. O que está acontecendo aí? Você pode responder para a gente? A Eliane, meu que há, diz, não está dando para entender nada. Por favor, clareia para mim isso, para eu saber se eu posso ir adiante ou se é o seu som. Vou esperar o retorninho aqui. Vamos lá. Vamos seguir esse mesmo raciocínio aqui. No Brasil, o diabetes junto com a hipertensão é responsável pela primeira causa de mortalidade e de hospitalização. De amputações de membros inferiores e representa ainda mais de 62% de diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica que são submetidos à diálise. Então, de novo, a gente está vendo o impacto que isso tem no sistema de saúde, mas vamos pensar esse impacto lá na família dela. Vamos pensar nesse impacto que se tem para a vida produtiva, para essa pessoa seguir. E aí a gente vê a questão dos anos perdidos na expectativa de vida. mas nem tudo está perdido. Então, coloquei aqui o que o Ministério já apontou, que é importante observar que já existem informações e evidências científicas suficientes para prevenir ou retardar o aparecimento do diabetes e, consequentemente, de suas complicações. E as pessoas e o coletivo, conforme vão tendo um acesso aos cuidados integrais, vão conseguindo, então, se beneficiar de prevenção ou retardo do aparecimento do diabetes. E é aqui que a gente entra. Então, se nós conseguimos captar esse cliente dentro de uma população, então, quem tem maior risco de ser diabético e conseguirmos, então, rastrear o mais cedo possível, essas pessoas já vão ter acesso a nossos cuidados, certo? Aos cuidados de saúde. E vão passar a entender melhor o funcionamento da patologia e vão poder ter autonomia para poderem se cuidar e terem melhores escolhas, vamos dizer, optarem por escolhas saudáveis nas suas vidas. Que é esse o grande papel que a gente faz. Então, olha só. Se a gente for pensar no conceito, então, diabetes é um grupo de doenças, isso está no manual do Ministério da Saúde, que vocês também, a gente colocou já para estudo. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. Especialmente, então, o que a gente tem que estar atento? Olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Então, é aqui o ponto. Pode resultar de defeitos de secreção ou da ação da insulina, envolvendo processos patogênicos específicos, como, por exemplo, a destruição de células beta do pâncreas, que são as produtores de insulina lá, ou resistência da ação dessa insulina. Também pode ser por distúrbio da secreção da insulina. Podem, então, adivir alguns efeitos deletérios aqui da insulina. E a ideia é que a equipe, e aí o enfermeiro, porque a gente vai falar da consulta de enfermagem, mas é importante que a equipe tenha um norte, que o cuidado seja integral, que a gente pense no paciente com diabetes, e que a gente pense na família. Então, o que é isso? Então, olha só. O cuidado integral ao paciente com diabetes e sua família, ele é um desafio para a equipe de saúde, tá? Especialmente para poder ajudar o paciente a mudar seu modo de viver, porque ele vai ter que fazer algumas alterações, sim. E isso vai estar ligado à vida dos seus familiares e amigos. Afinal de contas, ninguém vive isolado. Mas, aos poucos, ele deverá, então, o objetivo disso, ele deverá aprender a gerenciar a sua vida com diabetes em um processo que vise qualidade de vida e autonomia. Então, se a gente fosse colocar uma plaquinha aqui de como é que a gente quer a ideia do atendimento, é para começar daí. Um cuidado integral ao paciente, pensar na família, pensar na vida social, pensar no todo, pensar como é que ele vai mudar o modo de vida, e que, aos poucos, ele possa, então, aprender a gerenciar essa vida com diabetes. E que ele consiga, então, fazer escolhas para obter qualidade de vida e autonomia. Ou seja, ele não deve depender de você e nem da equipe. Ele deve construir com o passar do tempo. Então, vamos parar para refletir. Isso dá para fazer em uma consulta só? Não. Isso dá para fazer com uma palestra? Não. Isso precisa ter comprometimento, isso precisa ter acompanhamento, isso precisa ser sistematizado. Por que isso? Não pode ser uma orientação que você faz lá no corredor. Ah, o senhor precisa realmente diminuir o açúcar na sua alimentação. É só o açúcar? Não, não é só o açúcar. Então, essa é uma orientação solta, que não está sistematizada. Você conhece a alimentação? Você parou para discutir com esse paciente sobre isso? Quem é que cozinha na casa dele? Qual é a cultura desse paciente? Pararam para pensar também nas questões culturais? Então, por exemplo, quando você faz a orientação para uma família que tem origem italiana, que come muita massa, muito carboidrato simples, quando você vai colocar grãos integrais nessa alimentação, ele já te olha. Ai, meu Deus, como vai ser isso? Parou para pensar que, por exemplo, uma população indígena que está acostumada a comer tubérculo, tal, como é que vai ser a... Na forma impositiva, e dizer assim, isso não pode! Isso pode, né? Não, você vai construir com ela. Olha, o que você é acostumado a comer? O que você gosta? O que você não gosta e que você não conhece? Porque, às vezes, as pessoas dizem não gosto porque não conhecem. E aí, você vai partir para uma construção. E o que é construção? É construção mesmo. É quando você, profissional de saúde, consegue entender o outro e vocês vão chegar a um bem comum, que é essa integralidade do cuidado. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente ainda vê muita prescrição normativa. Faça isso, faça aquilo, escolha isso. Não, ele tem que ter a liberdade de escolha. Mas, quando ele estiver bem orientado, pode ter certeza que essa escolha vai ser positiva, essa escolha vai ser saudável, desde que a pessoa entenda. Então, isso parte do desafio de uma construção. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Na atenção básica, nós vamos ter aqui exemplos de prevenção de fator de risco. Então, quando a gente já consegue pegar fatores de risco e intervir, quando você consegue propor uma atividade que vá de encontro, que quebre o sedentarismo, na luta contra o sedentarismo. Quando você aborda a questão da obesidade, para você conseguir encarar a obesidade como um tratamento, como uma terapêutica. Quando você interfere nos hábitos alimentares não saudáveis, isso é importante. Quando você identifica e trata indivíduos de alto risco para diabetes, você já está fazendo prevenção primária. Quando você identifica casos não diagnosticados e que já tem... Você já está pensando em prevenção terciária. Então, quer dizer, na atenção básica, a gente passa por um universo todo. E por isso que é tão complexo. De básica, aqui a gente só tem o nome, mas esse raciocínio é bastante complexo. E isso é importante. Então, nós precisamos, de novo, retomar a essa conversa da discussão sobre processo de trabalho. Por quê? Porque algumas condutas precisam ser revistas por parte da equipe como um todo. Por que a gente fez toda essa introdução de conversa? Porque a gente precisa entender todo o impacto desses dois agravos. E a gente, esse mês, trabalhou hipertensão e diabetes pelo seu peso dentro da nossa população. Então, por exemplo, dentro de uma população de 4 mil habitantes, que a gente, vamos colocar aqui, que seja um universo de um saúde da família já aumentado, 4 mil, nós vamos ter aí quase 200 pacientes diabéticos. Será que é isso que a gente já tem? Isso pensando só naquele universo. Tem um cálculo que a gente pode fazer essa estimativa, trabalhando com a população de 11%. Então, a gente já tem uma noção de dimensão de território. Quantas pessoas eu tenho? Quantas eu já tenho diagnosticado? O que eu posso fazer de trabalho de rastreamento? Porque quando eu não planejo, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo pensar no meu território como um território vivo, dinâmico, de pessoas que estão ali, que podem adoecer, que podem fazer eventos graves e que estão lá impactando o indicador do hospital e impactando o indicador de mortalidade. Porque são essas pessoas sem planejamento que infartam, são essas pessoas que estão contribuindo, que estão ficando cegas, que estão amputando, que estão dializando. Entende? Então, isso é uma série de considerações que a gente precisa levar em conta para fazer a discussão de processo de trabalho. Para essa patologia que a gente está trabalhando hoje, para o diabético, a gente pode deixar esse atendimento solto? O que vocês acham aí? A gente pode trabalhar de uma forma que não seja sistematizada? Se é uma patologia crônica, esse paciente precisa de orientações ao longo de uma história de vida dele, em que ele vai apresentar diferentes momentos, em que ele vai apresentar, ele vai perpassar por diferentes ciclos de vida, ou seja, você vai atender ele adulto jovem, depois você vai atender ele idoso, enfim, a equipe de saúde se responsabiliza por essa linha de vida, por essa longitudinalidade, que é o que a gente chama, é um dos atributos também da atenção primária. E aí a gente começa a pensar, como é que a gente se responsabiliza por isso? Se eu faço uma orientação solta, eu não consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar aquele paciente que vem perdendo peso? Se eu não sistematizar, eu não consigo, eu não sei que a meta dele era perder peso. Ah, o outro que tinha que diminuir o colesterol. Eu não sei. Se eu não sistematizar, não tem como saber isso. Então, a gente precisa sistematizar os atendimentos, precisa organizar isso de forma que a gente possa medir os resultados, de forma que a gente possa atender, priorizar quem... Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está com 420 de glicemia e uma pessoa que está com 100, 110, os dois são diabéticos, qual você acha que eu preciso ter uma prioridade maior de conversa? O que está com a glicemia é maior. Por quê? Porque essa pessoa pode fazer uma síndrome hiperosmolar daqui a um pouco. Ele está descontrolando, tem alguma coisa errada ali. A gente precisa entender. Ele não está tomando... a doença em si. Ah, não, não, ele entendeu sim. Quantos atendimentos essa pessoa passou? Ah, uma consulta. Não, meu amigo, em uma consulta ninguém entende, porque é um pacote muito grande de informações. Isso precisa ser contínuo. Isso é um processo contínuo. Você precisa saber as dúvidas que aquele paciente tem, uma série de coisas. E esse discurso precisa ser comprado pela equipe toda para a gente considerar alguém atendido. A odontologia precisa entender que grande parte dos diabéticos vão ter doença periodontal. Então, a gente tem uma série de coisas aí para tratar. E por isso a discussão do processo de trabalho eu gosto de estimular. Por quê? Porque faz parte disso. A gente precisa entender como é que nós vamos atender esse paciente. Algumas condutas vão fazer parte, que deveriam fazer parte do trabalho de toda a equipe de atenção básica, que elas são sugeridas no caderno 14. Até coloquei, começa na página 10. Vou colocar alguns pontos aqui para a gente discutir. E a gente vai trabalhar nesse sentido de equipe toda, mas eu queria uma atenção especial dos enfermeiros para que passassem isso para o seu atendimento individualizado na consulta. Para que comece já a introjetar isso, pensar isso lá na sua consulta. Então, para discutir o processo de trabalho, eu acho que sempre é importante o caderno. Esse caderno, apesar de ser de 2006, ele é um caderno que ainda todas as discussões que estão sendo feitas no caderno estão valendo ainda. Então, discutir o caderno eu acho que é um bom ponto de partida para uma reunião de equipe, por pedacinhos que vocês possam discutir, o que cada um faz. Inclusive lá, acho que na página 44, se não me engano, tem até as atribuições de cada um para que a gente possa se enxergar bem no fazer e na organização do trabalho. Então, fica essa dica. Acho que é bem importante discutir o processo de trabalho. E dentro dessas condutas que tem uma sugestão para que a gente possa oferecer o cuidado integral ao paciente e à família, oferecer cuidado a todos os pacientes com sensibilidade para os aspectos culturais. Aquilo que eu falei para você. Então, você tentar descobrir o que vem junto com esse paciente, os aspectos culturais, o que ele acredita, o que aquilo está arraigado com ele, para você poder fazer uma intervenção mais verdadeira, para você negociar, pactuar. Os desejos pessoais e essa visão de cuidado integral centrado na pessoa e não na doença. Então, essa pessoa é mais que um diabético. Ele tem diabetes, mas ele é uma pessoa, ele é um pai de família, é uma mãe de família, é uma pessoa que tem um trabalho ou não tem um trabalho, é uma pessoa que é bem resolvida na família ou não é, é um usuário de droga ou não é, é uma pessoa que tem patologias, comorbidades que a gente fala, é um usuário polifarmácia, ou seja, ele tem outros medicamentos que podem interferir no controle glicêmico desse paciente. Então, uma série de coisas a gente precisa entender. não é uma pessoa obesa que cultua a comida, que realmente tem, então precisa ser identificado esse paciente, o que ele traz com ele, para que a gente possa entender o que está mais apegado ali para a gente conseguir, então, ter uma intervenção eficaz, senão a gente não vai. Encorajar, acho que esse segundo tópico é muito importante, encorajar a relação paciente-equipe, uma relação colaborativa. A relação colaborativa, ela é diferente de uma relação prescritiva-normativa. O que é isso? Então, você tem a participação ativa do paciente na consulta. Gente, a vida dele, a vida da pessoa, a doença da pessoa, tudo isso. Então, o que é importante? Você tem que criar oportunidade para que o paciente expresse as suas dúvidas, as preocupações, respeitar o papel dessa pessoa, o papel que essa pessoa exerce no mundo. Às vezes, as equipes de saúde tratam o paciente como se ele fosse uma folha em branco, uma folha de papel em branco, em que a gente só despeja, em que a gente não pergunta em nenhum momento, nada. Ou seja, ele não participa. Ele é, literalmente, paciente o tempo todo. E que bom que isso está mudando. Algumas literaturas já botam o cliente, o usuário, mas isso está na mente, isso está na forma que a gente exerce essa relação. Então, respeitar o papel central que ele tem no próprio cuidado é importante. Porque se ele não quiser, se ele não comprar a ideia, se ele não entender, nada está feito. E acho que isso é o grande desafio que a gente tem. É reconhecer isso. Reconhecer os aspectos familiares, econômicos, sociais e culturais que podem prejudicar ou facilitar o cuidado. Ou seja, podem ser dificultadores ou facilitadores. Então, você vai mapear isso. Agora, se a sua conversa não consegue mapear isso, você não sabe se isso pode te ajudar ou atrapalhar. Porque você não conhece. Avaliar periodicamente o estado psicológico dos pacientes, a sensação de bem-estar. Esse estado psicológico eu não estou colocando aqui que seja uma consulta com o profissional psicólogo periodicamente. Não é isso que a gente está colocando aqui. Nem é essa a ideia do ministério. Mas a ideia é avaliar quanto que o paciente está encarando. Como é que é o enfrentamento da doença. como que ele se coloca. Porque não tem aquela pessoa que usa aquilo. Não, agora eu vou mudar. Eu vou fazer. Eu vou acontecer. E tem aquele que diz assim. Isso é um castigo. É uma punição. Eu vou fazer. Agora eu não faço mais nada. Então, dependendo, são pessoas com a mesma doença mas com enfrentamentos diferentes. Então, a gente precisa entender isso. Levar em consideração a carga que é de portar uma doença crônica. Como é que o paciente se porta com isso? Respeitar as crenças e atitudes dos pacientes e aí a partir do que você respeita que você conhece que você vai efetivar um vínculo. Porque quem não respeita não faz vínculo. Então, para você fazer vínculo você precisa ter alguns cuidados nessa relação. Explicitar os objetivos e abordar as implicações de um tratamento longo e continuado. Então, o paciente precisa entender que essa doença é uma doença crônica e que ele vai exigir um plano de cuidados ao longo do tempo. Ele precisa se sentir cuidado e acolhido pelo sistema de saúde que o abriga. Ele precisa. E ainda mais que nós estamos falando aqui de equipes de referência. Estamos falando aqui da equipe de saúde da família onde esse cidadão é cadastrado. Se ele é cadastrado entende-se que o seu cuidado primário vai ser coordenado ali. Toda a coordenação de cuidado desse sujeito da sua família parte dali. E por isso a importância de ele entender que alguém está desenhando alguém está ajudando ele nesse plano de cuidados. E aí na sequência vem negociar com o paciente um plano individualizado. Ou seja você não pode fazer um pacotão e colocar todo mundo dentro. Cada paciente tem a sua história de vida. Cada paciente tem o seu controle a sua autonomia de vida. Uns mais uns menos uns com enfrentamento mais positivo uns com enfrentamento mais ineficaz. Inclusive é um diagnóstico de enfermagem segundo a classificação Nanda enfrentamento ineficaz de uma determinada condição. Não é verdade? Então nós enfermeiros precisamos trabalhar muito com isso. Como é que a pessoa enfrenta o processo de saúde e doença? E não é só constatar como é que ela enfrenta. Aí a partir do momento que a gente constata a gente implementa uma ação. Essa é a inscrição. periodicamente. Por quê? Porque tudo muda o tempo todo. As circunstâncias mudam, as circunstâncias de vida. Ora, uma pessoa está sem trabalho e fica com maior dificuldade no controle glicêmico. A gente sabe que o estresse faz com que aumente a glicose. Então, o que acontece? Naquele período de maior estresse, o controle glicêmico daquele paciente pode ficar mais difícil. Então, o que acontece? Se você não sabe o que está acontecendo com ele, você não tem vínculo, ele não te conta ou você não sistematizou essa escuta, o que acontece? Você pode, às vezes, passar por um momento de fragilidade na relação de equipe de saúde com o paciente. Então, naquele momento que mais esse paciente precisou, a equipe não foi sensível o suficiente para captar essa necessidade. Por quê? Porque não é medido em exame se a pessoa tem ou não tem emprego. Não é medido em exame se a pessoa está bem ou não com a família. Não é medido em exames se a pessoa está ou não feliz com a vida que leva. O que a gente pode ajudar nesse sentido? Uma escuta qualificada. Por isso que o profissional de saúde é chamado a essa escuta qualificada. quer dizer, não é qualquer um que está ouvindo. É o profissional de saúde que tem vínculo. É a sua equipe de referência. Discutir e explicar esse plano de cuidado com o paciente, com os familiares, com todo mundo que estiver envolvido. Por quê? Aquilo que a gente falou, onde entra hábitos, as pessoas convivem. Então, é importante saber como é que é essa convivência familiar, quem é que cozinha, como é que é. Porque, às vezes, a gente nota que estratégias coletivas de mudança de hábitos, elas funcionam muito mais do que individuais. Então, em algum momento, você vai lançar a mão desse instrumento coletivo, que é de você chamar para consulta ou para uma atividade a família. Então, aquela família que você vê é muito gratificante, eu acho, para o profissional de saúde. Quando a gente sabe, vem o paciente, ele fala, olha, se era o marido, olha, eu chamei a minha esposa, a gente está conseguindo fazer a caminhada. Olha, a minha esposa está cozinhando assim e assim. Olha, lá em casa, todo mundo já come hoje salada, a gente não comia frutas e verduras, hoje a gente já tem uma alimentação, quer dizer, no decorrer de um tempo, isso é muito gratificante, porque isso é uma construção. Essa autonomia que essa família conseguiu é dela e ela passa a ser multiplicadora dessa ideia para os demais. E isso é uma corrente muito importante dentro da atenção básica. incentivar e promover atitudes multidisciplinares de educação e saúde para pacientes e seus familiares, assim como grupos ou individual, levando em consideração de novo, aspectos culturais, psicossociais e sempre a ênfase é no empoderamento e na autonomia do paciente para o autocuidado. Então, ou seja, se você acha que o paciente só deve caminhar se ele for à unidade básica, reveja seus conceitos, porque ele não deve ser dependente da unidade básica, ele deve entender os conceitos da atividade física, os cuidados, mas a atividade física é dele, no espaço que ele tiver, na condição de tempo que ele tiver, com a companhia que ele tiver, ele não deve depender de você, você tira suas férias, ah, eu só tenho vínculo com o enfermeiro da unidade, o enfermeiro tira férias, acabou a caminhada, está entendendo? Então, esse é um tipo de vínculo que não é legal, por quê? É legal você ser vinculado, é legal você ser reconhecido como um profissional de saúde, que a pessoa respeita, que a pessoa gosta, mas não que a pessoa dependa de você, não, eu só vou lá se fulano tiver para controlar a minha pressão, eu só vou lá se fulano tiver para fazer a minha glicemia, então, tem uma coisa que a gente acha que não é positivo isso, que a pessoa precisa ter autonomia, entendimento do que que significa o cuidado para a vida dela, estimular que os pacientes se organizem em grupos de ajuda mútua, o que que é isso? Então, a gente tem visto em alguns locais aqueles grupos que o profissional de saúde monta e quando muda o profissional, o grupo acaba junto com ele, então, ele muda, ele pede transferência, ele muda de cidade, acabou o grupo, por quê? Porque quem fazia o grupo era vinculado a uma pessoa e a gente viu que quando a gente empodera a comunidade, o resultado é muito mais positivo, porque as pessoas moram ali, então, aquilo tem que ser dela, então, é importante. Uma tentativa interessante são as academias da saúde, onde as pessoas podem e têm liberdade para utilizar, então, claro que a equipe de saúde pode utilizar como espaço de orientação, pode, mas ela está lá na cidade, a pessoa é livre para chegar lá, inclusive a gente tem relatos de alguns profissionais de saúde que pedem que os usuários saiam das academias de saúde nas cidades quando tem atividade, não chamam, não arrebanham aquelas pessoas e se impede que as pessoas saiam dos aparelhos para que os outros, então, quer dizer, a gente também precisa repensar os conceitos, aquilo ali está na pracinha da cidade, aquilo ali é de uso público, então, assim, a importância é que a gente estimule a luta contra o sedentarismo, independente se a pessoa é do seu posto ou não é, se tem academia lá, é livre para a população, tá, então, muito cuidado com a coisa do demarcar território, de como é que a gente faz isso, por quê? Porque as pessoas, quando nasce esse desejo de fazer uma atividade física, ele não deve ser cortado de jeito nenhum, senão ela volta para o sofá com o controle remoto e vai ver televisão, e depois ela volta para você com problema de saúde, então, a gente precisa entender algumas coisas aí. A outra coisa é a questão de mais ideias, então, a gente tem aí exemplos, grupos de caminhada, grupo de troca de receita, isso é muito legal, dá uma autonomia, então, você pega pessoas que, por exemplo, têm uma afinidade, gostam mais de trabalhar com alimentos, pessoas que na comunidade de vocês, por exemplo, já fizeram aqueles cursos de aproveitamento de alimentos, com talos de alimentos, com folhas de alimentos, e conseguem fazer receitas que têm um enriquecimento de fibras, tem muitas unidades que têm esses talentos aí, então, utilizem esses talentos, e que não é talento de nenhum profissional de saúde, não, é talento de alguém da comunidade, então, utilize essas pessoas para serem multiplicadores dessa ação, acho que isso passa a ser um empoderamento do sujeito, não só na individualidade, mas da coletividade, então, isso é importante quando eles sabem que alguém daquela comunidade é uma referência para isso, isso pode ser feito em um ambiente neutro, se você tem uma unidade de saúde com um ambiente legal para atividade coletiva, pode fazer lá, se não, elas podem usar um salão comunitário, um ambiente neutro fora da unidade básica, sem problema nenhum, o importante é que se esteja falando sobre alimentação saudável, sobre inclusão de fibras, sobre a questão da água na alimentação, no nosso dia a dia, sobre a redução de gorduras, então, isso é que é interessante, e isso a população mesmo hoje está com essa, está plantado essa semente para essa discussão. Alguns grupos de técnicas de autocuidado, ou seja, às vezes, e aí uma questão aqui de atividade coletiva que vocês podem, a gente pode até discutir em um outro momento, os grupos de patologia são grupos muito pesados, grupo de hipertenso, grupo de diabético, a pessoa já entra com aquele rótulo de doente, será que é por aí mesmo? Será que não tem como colocar por ciclo de vida, pela coisa mesclada mesmo? Então, as pessoas, a gente tem alguns relatos aí de unidades que estão fazendo alongamento, tai chi, tai chi chuan, que é bastante interessante, e que as pessoas conseguiram, então, ter um controle glicêmico mais adequado, conseguiram, então, ter uma redução de peso adequada, conseguiram manter esse peso perdido, que é importante, então, assim, tomar um gosto pela atividade física, isso é uma luta, e quem ganha é todo mundo, não é só a sua unidade, ganha a sua cidade, ganha, nós ganhamos como um todo, porque a gente viu ali que é uma epidemia mundial, então, todo o esforço que a gente fizer para que isso melhore é positivo, para que a gente lute contra o sedentarismo, contra o tabagismo, uma série de coisas, ganha todo mundo, porque as pessoas que participam sempre são multiplicadores, isso é muito importante, então, acho que essa questão de estimular os pacientes nessa organização de grupos de ajuda mútua, é sempre interessante, às vezes, os profissionais de saúde são muito apegados, não sei quanto a vocês, a gente tem visto muito relato de profissionais que, não, se o grupo não for, o grupo de falar de alimentação, o grupo tem que ser do nutricionista, o grupo tem que ser, não, você pode fazer uma supervisão, você pode fazer uma olhada no conteúdo que eles estão trabalhando, mas as pessoas precisam entender, precisam ter esses instrumentos, tá, então, ninguém vai sair maluco fazendo alguma coisa, não é isso, então, é com muita tranquilidade, as informações leigas, elas devem ser acessíveis, então, com muita tranquilidade, a gente pode conseguir incentivar, envolver os pacientes nas discussões sobre planejamento de ações dirigidas ao diabetes na unidade, então, assim, você quer saber como é que funcionaria melhor um grupo, no nosso tempo, no nosso objetivo, do que nós, profissionais de saúde, queremos, e às vezes a gente esquece de que uma pergunta para algumas pessoas poderiam ajudar no planejamento de ações, e para aumentar a questão da autonomia do paciente, sempre a gente deve pensar nisso, tá, e não esquecer, olha só, até o ministério colocou e eu grifei isso, não esquecer que o especialista em diabetes para cada paciente é o próprio paciente, então, a gente precisa ajudar nessa tarefa, de transformá-lo numa pessoa com autonomia, numa pessoa que possa dizer, olha, eu tenho essa patologia e eu trabalho desse jeito, assim, 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 há um tempo eu tento fazer isso, isso e isso, então, ele consegue, porque ele sabe que se ele continuar fumando, qual é o prejuízo que ele vai ter, até que ele diga, não, eu estou diminuindo porque o prejuízo que eu tenho é maior, mas esse esclarecimento, até a gente conseguir chegar nisso, não é com uma consulta, não é com uma palestra, duvido que seja com um ano de atendimento, às vezes é muito mais, aí vocês vão falar, meu Deus, um ano, sim, eu não disse que era curto o resultado, eu não disse que era rápido, e os números provam, não é a curto prazo que a gente tem essa medida, tá, isso é interessante, e promover a nossa própria educação profissional, a gente precisa trabalhar nesse sentido, porque, como eu falei pra vocês, a gente precisa entender a doença, a gente precisa contextualizar tudo isso, a gente precisa entender que instrumentos nós temos de trabalho, e que nós, formas de assegurar continuidade do cuidado e orientar os pacientes sobre a forma de prestação desse cuidado continuado, então, a gente precisa entender que isso tem que seguir, então, aquilo que eu falei, fazer uma consulta e abandonar a pessoa não tá correto, é uma doença crônica, então, de quanto em quanto tempo vai ser a programação de consultas, a programação de grupo, como é que vai ser isso? Agendar as revisões e fazer busca de faltosos, então, você sabe quem são as pessoas, se elas não vêm, não frequentam, você sabe como buscá-los, e aí que eu falo, onde a gente tem cobertura de agente comunitário, não pode acontecer essa falta de busca, essa falta de planejamento, ou seja, por isso que a pessoa infarta, por isso que a pessoa vai, a gente vai ficar sabendo, ah, esse aqui é cadastrado no posto, quando vê, ah, infartou, ah, teve um AVE, aí você vai ser só chamado para buscar a alta lá do hospital para arrumar a cama hospitalar, não sei o que, para aspirar, porque está lá o seu paciente acamado e bem debilitado, então, você vai só colhendo frutos bem ruins dessa falta de sistematização e de planejamento, não estou dizendo que as pessoas não possam infartar e não possam fazer AVE, não é isso, mas elas podem fazer menos se a assistência for boa, se o cuidado, e aí, quando eu falo assistência, não é só a nossa assistência, é a assistência como um todo. Providenciar os contatos, o Ministério coloca aqui a questão do contato telefônico, da visita domiciliar, enfim, entre as consultas agendadas, a gente precisa saber o que está acontecendo com aquela pessoa, então, como nós temos a cobertura de agente comunitário, está aí, a gente não tem uma ficha, um instrumento do nosso agente comunitário lá, que fala acompanhamento de diabético, acompanhamento de hipertensão, acompanhar é acompanhar, acompanhamento, olha o poder dessa palavra, a responsabilidade que vem dessa palavra, então, não é só saber que a pessoa existe naquela casa, é saber se de fato, como é que está essa pessoa entre os atendimentos na unidade, então, a gente precisa fortalecer isso no nosso papel de enfermeiro supervisor, então, isso é uma coisa importante, fortalecer o grupo, fortalecer a estratégia de agentes comunitários em prol dessas patologias crônicas, para a gente chamar isso de acompanhamento, senão fica só uma ficha preenchida lá, e vocês sabem bem do que eu estou falando, quando a gente só trabalha com a ficha preenchida e não estuda o que está lá, tem muito agente comunitário e muita equipe de saúde da família que hoje tem lá a ficha de acompanhamento, hipertenso, e medida de PA referida, 180 por 100, está lá escrito, 180 por 100 no mês, a pessoa feriu a pressão e está lá, o que é que foi feito com esse valor de pressão? Combinado? Isso é complicado, por quê? Porque realmente a gente precisava ter uma ação importante, quer dizer, você ficou sabendo que a pressão da pessoa estava alta e, 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 e nada, quer dizer, o que foi feito? Então, olha que interessante isso, quer dizer, está lá só no papel preenchido e tal, complicado isso, então, isso é uma coisa que a gente também tem que cumprir essa responsabilidade, tá? Possibilitar o pronto acesso ao serviço em caso de intercorrência, o que é isso? Bom, ah, Michelle, mas a gente não atende a intercorrência, ou depois das 17, nossa unidade está fechada, tudo bem, mas a pessoa precisa entender onde é que ela vai, ela precisa estar orientada se ela sentir, por exemplo, aqui no diabetes, a gente precisa trabalhar com as complicações agudas, então, ela pode fazer o quê? Uma hiperglicemia, hipoglicemia, em ambos os estados, precisa ser tomada atitude, combinado? Combinado, vocês não falaram, tô com dor de cabeça, tô com ânsia de vômito, pode ser hipoglicemia, não tem o glicosímetro para fazer, opa, unidade de saúde, que unidade? Se a sua está fechada, ela já precisa saber, é uma unidade 24 horas? É o hospital da cidade? Se não tem 24 horas, ela precisa saber que casos agudos, ela precisa procurar, tá certo? Isso precisa ser dito para ela, olha, se sentir isso, 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 pode ser hipoglicemia, onde é que está a autonomia da pessoa para saber que ela está passando mal? Depois que ela cair, quem precisa saber é a família, a autonomia da família, olha, em caso de desmaio de um diabético, opa, não adianta oferecer coisinha, dar álcool para cheirar, isso não funciona, então, os familiares não podem perder tempo com essas coisas que não vão funcionar, eles precisam saber, não podem perder tempo, precisam chegar no socorro no tempo certo, né? E quantas vezes será que a gente falou isso? Viu? Se não está sistematizado o atendimento, a gente não vai falar isso, tá? A pessoa vai descobrir por conta e risco, quando ela passar mal. Cadastrar os pacientes, e aí usar, sim, todo o nosso sistema de informação, usar o hiperdia, usar as fichas dos agentes, usar, ah, eu uso um caderninho, eu não gosto de caderninho, mas tudo bem, quem usa, pegue o caderninho, usa o sistema de informação, usa tudo o que tiver, mas usa a informação, saiba quantos são os seus, se na sua área de abrangência você tem lá 4 mil, então em torno de 200 pessoas mais ou menos vão ser diabéticas, então vão procurar, o que você tem, os que você já conhece, o que você tem para rastrear ainda, tá? Então isso é importante, quero mandar um beijinho aqui para o pessoal da secretaria, que está me assistindo, oi meus ex-coleguinhas, um beijo! Olha só, e avaliar, avaliar tudo o que está sendo feito, por quê? Usar os dados dos cadastros, usar o que você tem na consulta, então, por exemplo, você tem lá um diabético, ele tem metas, que metas? As metas que vocês vão pactuar, uma de controle da glicemia, outro, se ele estava com um peso, sobrepeso ou obesidade, começar a diminuir isso, né? Então a perda de peso, se era a diminuição de gordura abdominal, então a... ...diminuir ou parar de fumar, se o consumo de álcool, então diminuição ou parada do álcool, então que metas vocês colocaram para vocês irem pactuando no decorrer disso? E aí, como é que você vai medir? Quer dizer, daqui um ano, um ano e meio, como é que eu consigo medir? Então a gente tem um parâmetro interessante, que é a hemoglobina glicosilada, quer dizer, quanto de glicose que se liga à hemoglobina do sangue, para a gente saber como é que está o controle glicêmico de um diabético nos últimos dois a três meses, né? A hemoglobina glicosilada é um exame de controle, não é um exame de diagnóstico, é só para controle, então você consegue saber mais ou menos como é que ficou a glicose circulante no sangue e que poderia fazer isso. Então é interessante isso a gente ter como um parâmetro, quer dizer, quando os seus pacientes estiverem com a hemoglobina glicosilada dentro do parâmetro, quer dizer, opa, então o controle está sendo atingido, tá? Mas como é que eu sei isso? Bom, só se eu avaliar, só se eu souber. Então por isso que a gente faz a questão da importância, né, de se sistematizar. A Thaisa está perguntando aqui, a circunferência abdominal na altura da crista ilíaca? Sim, o Ministério da Saúde pede que passe a fita na altura da crista ilíaca, tá? Então, acho que eu vou colocar aqui a medida, mas é 102 para os homens e 88 para as mulheres, Até, né? Então é cinturinha de pilão mesmo, nada de gordura concentrada entre os órgãos aí, porque realmente aumenta o risco cardiovascular essa gordura, não por questões estéticas, mas por questões de saúde mesmo. E algumas considerações que a gente precisa fazer. Então dentro dessa população, a gente tem uma população para rastreamento e prevenção. Por quê? Porque a gente tem uma faixa de população que não é diabética, mas que está com uma glicemia alterada, que está numa fase de hiperglicemia transitória, ou seja, ela está com o pezinho para ser diabética. Essa pessoa ainda pode regredir. Como? Com mudanças. Exatamente. Por quê? Se essa pessoa estiver na faixa de obesidade, ela tem que perder peso. Se essa pessoa estiver com gordura abdominal concentrada, ela precisa diminuir essa medida. Se ela for sedentar, ela precisa. Se ela precisa ter um controle adequado da pressão. Então tem algumas coisas que podem retardar o pezinho dela no diabetes. E os tipos de diabetes que nós temos, então, no nosso serviço, os nossos clientes mais comuns, eles vão ter diabetes tipo 1, que era chamado da infantojuvenil. Ela pode se caracterizar, ela é muito mais comum em crianças e adolescentes, mas nós temos ainda alguns adultos que vão demorar muito para apresentar esse tipo de diabetes. Aí depois vocês podem, não vou entrar no mérito aqui da questão, mas a gente pode, tem já estudos mostrando isso, que às vezes elas estão no diagnóstico de diabetes tipo 2 só por causa da idade e estão diagnosticadas erradas, classificadas erradas. O diabetes tipo 2, que em torno de 90%, vão ser os nossos, o nosso grande volume de atendimento. e o diabetes gestacional, que, para surpresa nossa, o diabetes gestacional é um fator de risco para diabetes tipo 2. Então, toda mamãezinha que desenvolveu diabetes gestacional é um sério candidato a ter diabetes tipo 2, em condições não gravídicas depois, no decorrer. Então, tem umas coisas interessantes aí para a gente considerar. O rastreamento e a prevenção, a gente não vai falar agora. Vou só falar um pouquinho dos fatores de risco. Então, dentro disso tudo, o que você pode, qual é o seu alvo? A idade maior que 45 anos, sobrepeso. Então, como é que eu sei que uma pessoa é sobrepeso? Precisa pesar e medir. É o padrão ouro, mas é o que a gente tem. Então, se você for conversar com especialistas, quando falou, ah, mas só o IMC, porque tem variação de ossatura, de não sei o que, não, mas é o que a gente tem. E funciona, funciona. O que é ruim é não fazer. Então, tem que fazer. Então, olha só. Se a gente fizer o cálculo do IMC e for maior que 25, já tem que piscar uma luzinha, porque é um indicador de sobrepeso. A obesidade central. Então, fazer essa medida. Tem que ter fita métrica. Tem que andar com a fita métrica no material de bolso da consulta lá, no material de bolso e lá na consulta. Circunferência abdominal maior que 102 para homens, a pisca luzinha e para mulheres 88. Então, pisca luzinha é isso. Antecedente familiar. Pai e mãe com diabetes. Tá? Então, vai piscar a luzinha também do fator de risco. Então, essas pessoas, você já vai ter que ficar de olho, a equipe toda. Pessoa que tem hipertensão arterial. Então, olha o que a gente falou no outro seminário e está falando aqui agora. Então, a pessoa que já tem hipertensão é fator de risco para diabetes. colesterol. Então, vamos falar do HDL. Então, o HDL de 35 é um HDL muito baixo. A pessoa precisa ter, então, um colesterol bom que vai ser uma lipoproteína de alta densidade que vai funcionar como um protetor e precisa aumentar isso. Tá? E triglicérides de 150. Então, atenção, são fatores aí para a gente que vão apitar. História de macrosomia ou diabetes gestacional. Já tinha cantado a pedra antes. Por quê? Quem teve diabetes gestacional, então, estou lá. Menininha, né? Menininha, 20 aninhos, engravidou, beleza. Fez diabetes gestacional. Aí você vai falar, ah, Michelle, mas ela não pode ter diabetes tipo 2. Não, naquele momento ela tem diabetes gestacional. Fruto da gestação, das alterações hormonais ali. Tudo bem? No período pós-parto vai normalizar essa glicemia dessa pessoa. Certo? Quando chegar aos 40, 40 e poucos, vamos pegar aqui o nosso ponto de rastreamento, 45 anos, a partir daí, essa informação da história obstétrica dela, de ela ter feito diabetes gestacional, precisa contar como fator de risco, porque ela tem um risco maior de ser diabético do que uma pessoa que não tem esse fator. Um outro diagnóstico aqui, quem tem diagnóstico prévio de síndrome de ovário policístico, agora, por questões hormonais, foi visto isso, que pode ser um futuro diabético tipo 2. Então, está lá no rastreamento. Então, doença cardiovascular, pessoa que já tem doença coronariana, por exemplo, já teve doença cérebro-vascular, que tipo? Qualquer tipo de isquemia, VEA, já teve. Ou doença vascular periférica definida, pode ser um fator de risco para diabetes. Então, essas pessoas, no meio de uma multidão toda, essas pessoas com esses fatores podem ser candidatos a desenvolver diabetes muito mais, com maior risco do que os outros, tá? Então, se for para você botar um binóculo e procurar entre os seus 4 mil, dentro dos seus 4 mil habitantes lá, cadastrados, que você tem, você já vai tirando, quer dizer, você vai passando um pente fino. E como que vai fazendo isso? Nos atendimentos que você vai fazendo em outras coisas, quer dizer, quando vem uma mulher fazer um atendimento em saúde da mulher, é só para enxergar a questão ginecológica? Não, enxerga essa pessoa como um todo, tá? A pessoa vem na odontologia, enxerga a pessoa como um todo, a pessoa vem para, entendeu? Então, é aí que a gente vai pegar. E os sintomas, né? As pessoas dizem, grande parte dos diabéticos não sentem nada, né? Ou seja, vai ser assintomática, silenciosa. Mas, para os que sentem, o que que pode sentir? Os pês do diabetes, né? Poliúria, aumentar a frequência urinária, consequentemente, polidipsia, aumentar a sede, um mecanismo compensatório, né? Então, quer dizer, há um estado de hiperglicemia, o rim entende que tem que depurar e começar na forma de urina, excretar aquilo, com isso a pessoa urina mais, vai bebendo mais ar, quer dizer, um mecanismo compensatório. Polifagia, aumento da fome, então aquela pessoa está sentindo mais fome e pode ter uma perda aí de peso, tá? Aí as pessoas, ah, parte boa, Perda de peso, é, mas nem tudo isso é tranquilo desse jeito, não, tá? Essa perda de peso aí já vem com, acompanhada aí de uma hiperglicemia já num número, num estado maior, então isso é bem importante. Alguns outros sintomas, aquela pessoa que tem um fadiga, né? Aquele cansaço, está arrastando correntes, né? Fraqueza, letargia, prurido cutâneo ou prurido vulvar, também pode ser um indicativo, infecções de repetição, então são outras coisas sem os 4Ps que podem, às vezes, a pessoa vem ao serviço de saúde por uma outra causa e acaba descobrindo. Algumas vezes, então, como eu falei, o diagnóstico é feito pelas complicações, ou então aquele sujeito que não está mais sentindo, sente um formigamento na perna, parece que sobe um bichinho na perna, já ouvi muito isso, o paciente chega, mas parece que tem formiga, tem um bicho que sobe, que desce na minha perna, não sei o que é isso, eu falo, meu Deus, o que é isso, o bicho que sobe, que desce na perna, aí você vai ver, é o jeito que ele está falando, que ele tem um formigamento, que ele tem algum tipo de parestesia, alguma coisa assim, pode procurar que tenha aí alguma coisa. Retinopatia, aquela pessoa que está com um problema para enxergar, começa a ter uma perda importante da visão, começa a se machucar, começa a tropeçar, começa a cair, quer dizer, as pessoas da família, ah, eu acho que ele não está enxergando, aí você vai ver, opa, quer dizer, ele procurou o serviço por um outro motivo, mas a grande causa era já de uma complicação microvascular, né, e que o não, o não controle glicêmico adequado tem um impacto muito negativo na questão da complicação microvascular, onde entra aí a retinopatia, neuropatia, nefropatia, então ela se sente, esses órgãos consentem muito mais a questão da hiperglicemia, né, e a doença cardiovascular, né, a própria aterosclerose, a formação de placas, a suscetibilidade, a oclusão, a liberação dessa placa, fazer um evento trombótico maior, e, normalmente, o diabetes é assintomático, numa proporção bem significativa dos casos, e aí, o que que fica? Ficam os fatores de risco, então você tem pai diabético, mãe diabética, tem aquelas questões que a gente falou antes, tem obesidade central, tem, vai ficando atento, tá, porque aí você não vai ter os pês para te salvarem lá e dizer que você está sentindo alguma coisa, ela é silenciosa, tá? Os exames mais comuns para detectar diabetes ou só alteração glicêmica, né, então a glicemia de jejum, que tem que ter o jejum, né, por isso chama glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose, o TTG, que a pessoa vai usar, então, um X, né, de glicose em jejum, a glicemia é medida antes e depois de duas horas, e aí é feito, então, a ideia é testar como é que o organismo trabalha com essa injeção, né, com essa colocação de glicose lá no corpo, a glicemia casual, que é uma tomada já sem cuidado com padronização, e o importante é que, dentro desse contexto, às vezes, a gente tem pessoas numa faixa, que são, algumas pessoas dizem pré-diabetes, mas é, na verdade, uma hiperglicemia transitória ou já alterada, então, essas pessoas já devem ser orientadas, sim, tá, então, a equipe de saúde precisa cuidar dessas pessoas, ah, eu não tenho diabetes, não, talvez a pessoa não saia do consultório médico com diagnóstico, o colega médico não vai diagnosticar como diabético, mas vai diagnosticar como pré, ela está numa hiperglicemia, num estado de hiperglicemia, ela tem uma glicemia alterada, mas que pode ser ainda contornável, tá, ela não está lá com 126, ela não está numa alteração, e aí também não é só, né, vocês vão ver, quando o colega médico vai fechar o diagnóstico, ele vai levar em consideração não só o exame puro da tomada da glicemia, ele vai levar a questão toda, global, do paciente, então, a glicemia é uma medida importante no diagnóstico, mas tem outros fatores a serem considerados. Uma vez feito o diagnóstico, a ideia é que o médico já classifique se é diabetes tipo 1 ou tipo 2, para poder já ver, principalmente, as questões das complicações agudas, no diabetes tipo 1, a gente tem uma tendência, esse paciente, a fazer cetose, a fazer cetoacidose, muito mais, né, então, no paciente tipo 2, a gente tem já o controle, a hiperglicemia, essa questão da hiperosmolaridade é muito maior, então, a gente vai trabalhar com pacientes com um perfil diferenciado, não que ele não possa fazer uma cetoacidose, mas é, normalmente, não é o problema que vai levá-lo a uma emergência, e sim a hiperglicemia, então, são pacientes que vêm por uma síndrome hiperosmolar, ele vem, às vezes, a complicação grave dele é estar com 600, já está com 800 de glicemia, então, isso é importante, determinar para esse paciente se existe problema associado, quer dizer, o que tem de risco para esse paciente, já tem algum sinal, por quê? As alterações, as complicações microvasculares, algumas, elas já acontecem com 5 anos de doença, então, se essa pessoa não tinha diagnóstico em 5 anos que ela vem convivendo com uma glicemia alterada sem diagnóstico, ela já pode apresentar, sim, alterações, por isso que é interessante que essa pessoa, vocês vão ver muito diabético já indo, né, para o oftalmologista, já fazendo mapeamento de retina, por quê? Porque já precisa saber como é que está essa questão oftalmológica para saber como é que ficou a questão microvascular, ocular, e uma questão da avaliação global de risco, por quê? A gente não falou lá na frente que a pessoa com diabetes tem um risco maior de fazer doença cardiovascular? Tem. Então, isso já precisa ser levado em consideração aqui. Um dos instrumentos que eu falei para vocês, a gente conversou um pouquinho no seminário de hipertensão, mas continua valendo aqui, é o score de Framingham, que é um instrumento legal, assim como o Ministério da Saúde já sugere a aplicação de outros scores para a gente ter uma noção de como é que aquele paciente está perante os riscos de desenvolver doença aterosclerótica, avaliação clínica laboratorial, então vocês vão ver, tem que fazer um bom exame físico, então é importante que o médico já faça essa questão, esse screeningzinho, já faça uma avaliação renal, já vai pedir alguns exames, enfim, já faça uma primeira pedida de exames e esses exames vão sair da cabeça dele? Não, não precisa. O Ministério da Saúde já sugere uma lista mínima de exames para avaliação inicial do diabético e depois esses exames eles vão ter uma sequência e um tempo para ser pedido. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o entendimento dos exames eles podem ser bastante duvidosos. Por exemplo, tem gente que acha que tem que fazer exame de função renal mensal. Não, a função renal não vai mudar de um mês para outro, então a pessoa não vai virar um doente terminal renal de um mês para outro, então esse intervalo, essa investigação não está criteriosa, ela está aleatória. Então a ideia é que não seja aleatória, para que a gente não tenha parâmetros muito malucos. Por exemplo, num determinado município eu tenho a pessoa que pede lá clearance todo mês, no outro tem lá que nunca pediu, entendeu? Então são coisas que a gente precisa ter noção de avaliação e dentro das políticas públicas também, porque não adianta você pegar, olhar num programa do top de linha do que saiu do último exame de rastreamento, se você dentro da sua política pública não tem isso, não é a sua realidade. Então dentro da nossa política pública o que tem? E lá no caderno de atenção básica ele tem um screeningzinho de exames que facilita a vida de todo mundo. Então por isso que é interessante discutir isso com a equipe. E aí isso vai decidir a terapêutica do paciente, por quê? Porque dependendo, a gente vai ter que ver a terapia medicamentosa já vai ser colocada colocado ou não? Ou terapia medicamentosa mais mudança de estilo de vida? E aí é que a gente entra, por quê? Porque a gente precisa, então o enfermeiro precisa conhecer como é, aqui eu tirei uma fotinho do caderno lá de atenção básica que eu deixo a dica para todo mundo, apesar de ser, falei para vocês de 2006, está valendo tudo aqui. Então qual é o plano terapêutico, ou seja, olha só no controle glicêmico ali, mudança de estilo de vida e farmacoterapia. Então preciso também conhecer como é que vai ser essa farmacoterapia. Quem vai prescrever vai ser o colega médico que vai instituir, que vai medir esses primeiros resultados, vai controlar esse medicamento até isso ficar ajustado, porque não é fácil ajustar dose de medicamento para diabetes, é complicado. A prevenção de complicações crônicas precisa estar em mente em toda intervenção, então isso é importante. A detecção precoce das complicações, isso é foco de todo mundo, e isso aqui é uma ideia. Então assim, qual é o plano? Então vamos pegar aqui no diabetes tipo 2. Mudança de estilo de vida, vai fazer isso numa consulta só? Não, isso é uma abordagem, a equipe toda vai comprar isso e é importante. Farmacoterapia, mesma coisa, como é que vai ser? Então dependendo dos exames dessa pessoa já vai ser colocado, quer dizer, que tipo de medicação essa pessoa já vai sair tomando? É a metformina, por exemplo, um diabético tipo 2? É a metformina mais, uma silfonilureia? Difícil de falar isso. Mas enfim, não, outra coisa, a insulina. Normalmente, os pacientes de diabetes, que tem diabetes tipo 1, são insulina dependentes. No diabetes tipo 2, vocês vão assustar, às vezes tem paciente que já sai na primeira ou segunda intervenção com insulina complementar. O que é isso? Essa insulina visa não prevenir insetoacidose, sim controle dessa hiperglicemia que não está sendo obtido eficazmente com o hipoglicemia antioral. Então, na verdade, é um grande quebra-cabeça medicar aqui no diabetes. E eu trouxe essa foto aqui para mostrar como que o Ministério foi bastante articulado aqui em colocar algumas metas de controle glicêmico. Então, quer dizer, nesse caderninho ele já dá uma noção para a equipe toda trabalhar bem tranquilo. Então, olha só, o plano alimentar, a ideia é que fique com o IMC entre 18,5 até o 25 porque depois já é sobrepeso. Então, nós vamos trabalhar dentro disso. Então, tem que ver se a pessoa vai perder peso, vai manter peso. Então, olha lá, a periodicidade, ele já diz, verificar e orientar cada consulta. Então, todo mundo vai falar de alimentação, atividade física, mais que 30 minutos ou uma hora por dia se for para perda ou manutenção de peso. Então, qual é o objetivo que o seu paciente tem? Verificar e orientar. Fumo, a ideia é não fumar. Então, aí eu já vou te remeter a outra tarefa. Entra lá no site do INCA, do Instituto Nacional do Câncer porque a abordagem antitabágica tem todo o material lá. Então, por quê? A gente precisa também trabalhar na frente antitabágica porque esse paciente não é legal que ele fume. Vocês vão ver no caderno. É ruim que ele fume para a questão vascular. A hemoglobina glicosilada tem que estar menor que 7%. Então, como é que vai fazer? A cada 3 meses até alcançar o controle. Opa, alcançou o 7%? Pode estar. Depois, a cada 6 meses. Mas não vai deixar solto. O diabético, ele precisa ser medido. Ele precisa ser controlado. Então, esses exames precisam ser... Não é uma vez na vida ou está na morte. Então, ele precisa ter uma periodicidade controlada. A glicemia de jejum. Olha só. Entre 90 e 130. Tem que fazer mensal. Mensal. Glicemia de jejum. Mensal. Então, também não é para fazer toda semana. Não é para fazer todo dia. É mensal. A glicemia de jejum. Não estou falando do auto-monitoramento da glicemia capilar que é outra coisa. O colesterol LDL. Então, menor que 100 é a meta. Uma vez por ano. Por quê? Porque, enquanto isso, a pessoa está correndo atrás do prejuízo para manter esse valor. O HDL tem que aumentar. Tem que estar acima de 40. Também pode medir uma vez por ano. Triglicérides. Menor que 150. Todo ano fazer. Uma vez por ano. Então, são exames que a pessoa vai fazer a cada 15 dias? 30 dias? Não. Não tem resultado. A mudança dela não chegou a isso. Pressão arterial do diabético. Menor que 130 por 80. E medir a cada consulta dentro da técnica que a gente já combinou. Já falou disso. Quando for para fazer mensuração dentro de acompanhamento de paciente, tem que preservar a técnica. Esse paciente precisa ser orientado. Como é que ele vai chegar para medir essa pressão? 5 a 10 minutos de repouso. Não é meia hora. É 5 a 10. Então, dentro da técnica, cuidado com essa técnica de verificação. Por quê? Porque isso está mantendo a meta dele. Tá? E vacinação. Então, esse paciente aqui, ele precisa fazer influência, dependendo da idade dele, vai fazer a pneumococo. Então, ou seja, ele precisa ter uma avaliação geral disso. Tá? Por quê? A gente sabe que o diabético tem uma propensão maior à infecção. E dentro das mudanças no estilo de vida, não tem como correr de falar de alimentação e atividade física. A equipe precisa, o enfermeiro precisa, todo mundo. Então, a equipe de referência, o NASF, precisa trabalhar isso. O trabalho é de todos. precisa trabalhar o autocuidado, a autonomia do paciente, e a gente precisa entender um pouquinho da farmacoterapia. Que medicamentos são usados para diabetes? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê, não só enfermeiros, mas às vezes também o próprio médico. Então, o pessoal precisa entender o que está disponível na farmácia básica e o que a gente tem para esse paciente. Tá? Esse paciente é polifarmácia, por exemplo, tem paciente que usa corticoide, tem paciente que está tratando, faz tratamento oncológico, enfim, são pacientes que já têm o uso de um medicamento que vai interferir no controle glicêmico. Então, a gente precisa conhecer isso, precisa saber que uma coisa altera a outra. Tá? Então, precisa correr atrás disso. E os eixos da consulta de enfermagem precisam abrigar tudo isso que a gente falou. É o espaço de empoderamento, é um espaço de orientação, resposta aos questionamentos, levantamento de dificuldades, procura de sintomas, a abordagem antitabágica pode ser feita ali, não adianta encaminhar, não adianta, tá? Se você não tem uma rede fortalecida que esse encaminhamento realmente a pessoa, você pode confiar que a pessoa vai ir e tal, esquece. Vai tomando posse dessa abordagem antitabágica que é comum a todos os profissionais, porque vai te fazer falta não saber falar disso. e o exame físico que a gente precisa tomar sinais vitais corretamente, aferir corretamente os sinais vitais, né? A gente precisa entender que tem que medir frequência cardíaca, respiratória, precisa realmente fazer um bom exame físico. Isso não é só na consulta médica. A consulta médica vai ter um foco, a consulta de enfermagem o foco de controle. Peso, altura e cálculo do IMC, a fita métrica para fazer a circunferência abdominal, busca de edema, exame dos pés. Aqui é um ponto. Tanto a consulta do médico para o diabético, tanto a consulta do enfermeiro, precisa ter o cuidado com os pés, a questão da sensibilidade, por quê? Na neuropatia, a gente vai ter uma perda importante. Então, o que a gente pode encontrar aí? A gente pode encontrar deformidade nesse pé, dedo em garra, a gente pode encontrar aquela pele ressecada, azulada, veias dilatadas, uma série de coisas. E aí, nem todo paciente vai ter um Doppler de controle. Então, pacientes com maior risco devem fazer Doppler, sim, mas a ideia é que todo enfermeiro e que todo médico saiba classificar o risco desse pé diabético, o risco desse paciente, que pode ser de sem risco até um paciente de alto risco. E a partir daí, entre sem risco e alto risco, é que ele vai planejar, o profissional vai planejar a sua intervenção. O enfermeiro, especialmente, precisa falar do cuidado com os pés a cada consulta. No exame físico, deve fazer, sim. O médico pode fazer anualmente na sua consulta, mas o enfermeiro, sim. E por que é importante isso? Para que a gente possa fazer a parte educativa do paciente, que é o cuidado com os pés, para que a gente não... Quantos pacientes a gente já viu que vem lá na sala de curativo e que a gente diz, meu Deus, que lesão, como é que foi ficar assim? Ah, não, nunca ninguém. Pergunta para ele se já examinaram o pé. Nunca ninguém examinou os pés. Aí, depois que abre uma úlcera e que aí é foco de infecção e que daí a gente vai ver a questão de amputação, enfim, aí é que dá o problema. Aí todo mundo enxerga. Então, eu tenho uma frasezinha bobinha, mas é para guardar. Veja o pé enquanto ele é do diabético, porque depois que ele for pé diabético, que é uma condição de complicação clínica, aí vocês vão ver como é que a equipe toda samba para correr atrás de vascular, para debridar, para fazer, porque realmente é uma lesão de difícil controle. Vocês sabem disso. Então, aprenda a classificar, é legal, tem um scorezinho. Acho que, se não me engano, é na... Antes da página 40, é 40, 41 do manualzinho, tem. É prático. Ele te dá uma noção do que procurar no pé. Importante ver a sensibilidade desse pé, quanto que esse paciente consegue realmente sentir. Tem paciente que coloca um prego na sola do sapato, aquilo vem no pé e ele não está sentindo. A gente atendeu uma paciente que queimou o pé no escapamento do carro, da moto, e que era diabética, num controle inadequado, e ela chegou com o pé queimado sem sentir absolutamente nada. Igual a piadinha, não estou te sentindo nada, nada, absolutamente nada. A gente olhava aquela lesão e não conseguia conceber que a pessoa não sentiu que aquilo aconteceu. Mas no diabetes, pode. Pode isso, tem explicação na neuropatia. Claro que tem explicação. A gente não quer enxergar, mas tem uma razão de ser. O controle da glicemia é importante, falar sobre esse controle, esse plano individualizado. Então, no prontuário, precisa ficar claro, para o enfermeiro que vem, para o médico, porque depois eu não escrevo nada, está só na minha cabeça. O outro que vai dar continuidade ao atendimento, precisa imaginar, ter uma bola de cristal. Então, a gente precisa deixar muito claro, olha, esse paciente, a meta é sedentário, a meta é fazer 10 a 15 minutinhos de atividade. Ah, 10 a 15 minutos? É, vai começar por aí, não quer que ele comece atleta, não. E a ideia também não é essa. A ideia é que ele quebre o sedentarismo. Olha, esse paciente, estou trabalhando abordagem antitabagica e perda de peso. Esse paciente, estou trabalhando a diminuição do álcool e não sei o quê. Esse, sabe, precisa estar claro e ele precisa saber, ele, o paciente, precisa saber o que está sendo trabalhado. Olha, nós vamos trabalhar. O que o senhor acha se o senhor reduzir os copinhos de vinho que o senhor toma durante o dia? Isso está atrapalhando o seu controle, o controle da sua doença. É, minha filha, mas será mesmo que meu vinho atrapalha? Atrapalha. Olha, o senhor pode, e aí vamos ver lá no manual do Ministério quanto que tem, tem lá até, quanto que tem, o mínimo que essa pessoa, se você falar não beba, ele não volta mais. Então, você diz, olha, o senhor pode isso. Como é que o senhor vai se portar nesse mês? Vamos ver como é que fica? No outro mês ele vem, é, minha filha, realmente, sabe, enfermeira, olha, eu com esse copinho de vinho estou me sentindo melhor, não sei o quê, bom, daqui para você trabalhar a diminuição desse copo para meio, enfim, aí você vai trabalhando, você vai ganhando seu espaço, mas a ideia é você tatear seu território. Você precisa ir vendo como é que você ganha essa pessoa no convencimento para que ela cumpre a ideia, porque a doença é dela, a vida é dela, combinado? A abordagem medicamentosa, é importante que a gente entenda isso, por quê? A gente tem ainda uma carência de enfermeiros que falem sobre a questão da farmacoterapia com o paciente, e aí na consulta de enfermagem é importante, você não vai medicar o paciente, ele já vem com a receitinha dele, mas é importante que você conheça o esquema terapêutico, por exemplo, é metformina de manhã e à tarde? Está em que dosagem? Que você saiba que causa alterações gastrointestinais, que você busque isso no paciente, se isso está causando algum inconveniente para ele, está certo? Então, a gente precisa entender isso, não, foi associado a metformina mais o maçufo, legal, então como é que está sendo isso? Como é que está sendo esse controle? Um mês, dois meses depois, qual foi a última hemoglobina glicosilada? Já está na hora de pedir? Por quê? Por mais que você ou não tenha um protocolo estimulado aí, estipulado aí na sua cidade, arrumadinho e tal, que você pensa, não precisa, o colega médico só precisa ser informado, olha, está há tantos meses com medicação, então tá, olha, esse ano ainda não fez a hemoglobina glicosilada desse paciente, precisa fazer umas duas vezes ao ano, então, no início do ano, no meio do ano, por exemplo, entendeu? Faz um tempo para que você possa ver se está sendo eficaz a sua abordagem, aí avalia, por quê? Se você está falando sobre orientação, o paciente continua sedentário, o paciente continua com a questão alimentar não está legal, quer dizer, será que a questão psicológica está atrapalhando, tem que chamar alguém da família, tem que conversar mais, será que a sua abordagem está boa também? Se pergunta isso no meio da conversa de vocês, o senhor gosta do meu atendimento, o senhor está entendendo o que eu estou falando? Está bom aqui para o senhor? Como é que está? O senhor, como é que o senhor está lidando com tudo isso? Se importe com a pessoa, se importe com essa relação estabelecida entre vocês dois, eu acho que isso é uma coisa importante, essa construção de vínculo, e a partir do momento que a pessoa sai com uma data para voltar, ela já sai, olha, então tá, reforça o que ficou combinado, olha, para o mês que vem, então nós vamos ver isso, isso e isso, começa a consulta sua, e aí, o senhor ficou de fazer uma caminhada, como é que ficou? O senhor veio participar de uma tal atividade, para ele saber, puxa, realmente ela sabe o que eu estou falando, ela lembra de mim, e quem não gosta de ser lembrado, quem não gosta de ser tratado como único, quem não gosta de ser chamado pelo nome, de olhar no olho, e de dizer que alguém se importa, isso na doença crônica é importante, então, basicamente era isso que eu queria conversar sobre diabetes, que a gente pudesse contextualizar um pouquinho isso, já deixar um abraço para as pessoas que já estão fazendo a consulta de enfermagem, dentro do hiperdia, né, na hipertensão e diabetes, estão sistematizando, estão buscando conhecer os seus diabéticos, os seus hipertensos, no seu sistema de informação, já estão usando métodos de rastreamento nas atividades que fazem, nos atendimentos aleatórios dentro da unidade, né, o que é atendimento aleatório, né, não vou botar uma plaquinha, olha, venham todos que podem ter diabetes, não é isso, mas eu faço uma oportunidade, se eu estou atendendo alguém com mais de 40 anos, por que não pensar em procurar fatores de risco, risco ali para o diabetes, naquele atendimento, a pessoa já está na unidade de saúde, então, o rastreamento passa por tudo isso, mas ele passa no entendimento da equipe, no comprometimento da equipe, no processo de trabalho organizado com esse contexto, porque trabalhar com diabetes, trabalhar com hipertensão, tem que pensar num contexto, tá certo? Quero agradecer, se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, fico à disposição. Obrigada, obrigada, pessoal, então, equipe P. Eldorado, obrigada, A Caroline, né, está perguntando aqui de Três Lagoas se o cadastro do Iperdia funciona. Alguém quer responder se o cadastro funciona? Porque aqui no Estado a gente já falou sobre isso, né, veio o Johnny, veio a gerente do Iperdia, nossa colega Suzy, veio aqui conversar, sobre o Iperdia, foi bastante esclarecedor e a ideia é que esse banco de informações do Iperdia foi criado para isso, para que seja colocado, então, os hipertensos, os diabéticos, suas medicações, enfim, para que ele possa dar um retrato do que se tem dentro do programa para se planejar ações. ó, ponta-poira já está dizendo que lá funciona bem, legal, podem dar o retorno para a Caroline, gente, o espaço de vocês. e aí e aí Obrigado. Legal. Eu queria fazer uma pergunta das pessoas que estão assistindo. Ah, tá. Poliana, isso mesmo, viu? Diz que a circunferência é para passar isso, na altura da cristelíaca. Isso mesmo. Essa é a orientação que está no caderninho do ministério, tá? Eu queria perguntar para as pessoas que estão assistindo, dessas pessoas, quem está fazendo consulta de enfermagem hoje? Quem já está fazendo? Se a pessoa pudesse dizer, sim, eu já realizo, com horário certinho, que está sistematizando sua consulta, do jeito que eu falei aqui. Por favor, quem puder sinalizar, eu gostaria de saber. Legal. E há quanto tempo, Thaylise, aí em Ponta Porã, você já realiza a consulta? Há um ano. E você já fez medições? As pessoas estão com o melhor controle nesse um ano? Você observa? Ou você já constatou? Você, a equipe, né? Positivo. Ok. Sempre é bom a gente conversar sobre isso. Isso, olha que legal. A Thaisa está falando, né? Que a nossa conversa abriu um pouco, que é mais do que orientação alimentar. Sim, ela é muito mais ampla. Você pode colocar... A orientação alimentar é um braço, é um ponto, é um eixo, mas você pode acrescentar muito mais coisas, tá? Tem uma experiência que eu trouxe até na conversa que a gente fez de hipertensão, que é a orientação de alongamento na atividade física. Então, você pode ter uma orientação básica de um educador físico, para te dar aquela segurança maior, como enfermeiro. E você pode passar um alongamento básico. Então, a gente, particularmente na unidade onde eu trabalhava em Porto Alegre, nós orientávamos a atividade física moderada, né? Aquela para o paciente assintomático, e em que nós nos preocupávamos em ver o calçado, como é que ele ia fazer no terreno plano e tal. E a gente já passava na própria consulta um alongamento básico, tá? Então, eu já ia... Nesse dia das consultas, claro que a gente abre sempre uma exceção para quem vem sem marcar, enfim. Mas nos dias das consultas agendadas, planejadas, eu já ia com um tênis, uma roupa já mais de atividade física mesmo, para que eu pudesse, então, demonstrar o alongamento, pedir para que a pessoa fizesse junto comigo um alongamento básico, que um educador físico já tinha orientado, e que não teria nenhuma contraindicação. Então, um alongamento bem básico, para que a pessoa pudesse ter autonomia de realizar a atividade física de onde ela estivesse. E isso foi um... Como é que eu vou chamar? Uma propaganda para a consulta de enfermagem, que foi bem interessante. A gente teve uma repercussão enorme, nós éramos em três equipes, num ambiente, numa unidade, e os consultórios de enfermagem eram lotados, porque as pessoas queriam ir lá aprender a fazer as coisas. E era muito interessante isso, porque, às vezes, a gente agrega uma novidade, e isso acaba sendo, na divulgação entre a comunidade, um instrumento de chamamento das consultas. Foi muito legal essa experiência que até hoje é feita lá em Porto Alegre, numa comunidade bastante carente, e que as pessoas, então, passaram a realizar mais atividade física. Em relação ao tempo, na verdade, a gente tem um tempo de primeira consulta, onde você vai tomar todo o histórico, às vezes demora um pouquinho mais, mas a ideia é que 30 minutos dê conta de você atender as pessoas. Se você quiser, na primeira consulta, como sugestão, deixar um tempo um pouco maior, você pode. Porque, depois, na consulta subsequente, você consegue trabalhar em 30 minutos, salvo quando a pessoa tem uma dificuldade maior. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de entendimento maior, em que você tem que falar mais devagar. Aqueles pacientes que você já sabe, que depois que você conhece, faz vínculo, você sabe que vai tomar um pouquinho de tempo. Mas, normalmente, 30 minutos é tranquilo. Vamos ver, Ipeo Dourado está perguntando, no município, o Iperdia é realizado diariamente. O que você chama de Iperdia? São as consultas? São as atividades? O que, se você puder abrir, eu não entendi. Vou esperar aqui o pessoal responder, complementar, né? Você está chamando de Iperdia o conjunto de atividades, é isso? Porque a ideia, vamos ver, controle de entrega de medicamentos, aferição... Não, olha só. A ideia, isso tudo, você pode até... A dispensação de medicamentos, ela não deve ser restrita. A medição de pressão para quem vem ao posto não deve ser. Mas eu estou falando que a consulta de enfermagem, ela é mais do que isso. Ela é uma atividade do... Ela é uma atividade do... Do enfermeiro, ela é uma atividade privativa. Então, você pode fazer, de preferência, com horários marcados, ou para aquela pessoa que diz, olha, eu não posso vir nesse horário, mas hoje eu posso estar na unidade, que você possa colocá-la como livre demanda. Mas a ideia é que seja estruturado. Agora, a equipe toda pode receber esse paciente? Pode. Se ele vem fazer controle de pressão, ele pode. Isso não precisa ter dia, e inclusive é bom que não tenha. A pessoa precisa se sentir acolhida. Verificação de pressão arterial e entrega de medicamento não deve ter dia fixo. Por que isso? Porque isso é barreira de atendimento. Ah, pense nisso. Isso pode... Isso pode... A gente sabe que tem muitas realidades, muitos municípios que... Não, só vem verificar a pressão da 1 às 3 da tarde. Por que da 1 às 3? Isso é barreira, é colocar barreira de atendimento. A gente não está dizendo que 22% da população é hipertensa, 11% da população é diabética. Como que eu vou botar a barreira de acesso? Então, isso é uma coisa que precisa ser pensado. Oi, Júlio. Tudo bom, querido? Chegou, garoto. Está certo. Grande Júlio. Bacana. Um abraço para você, viu, querido? Então, nesse sentido que a gente precisa realmente conversar sobre isso. Não colocar barreira no acesso. Por isso que eu quis contextualizar. Se a gente pensar que a gente tem um número muito grande de pessoas para atender, a gente não pode colocar barreira de acesso. Quem acha que só distribui remédio quando faz aquela junção, bota 100 pessoas tudo no mesmo dia para distribuir? Repense suas políticas de dispensação de medicamento, validade de receita, tudo isso. Porque não deve-se colocar barreiras no acesso. A gente está trabalhando o tempo todo melhoria do acesso e da qualidade. E aí a gente vai colocar, por conta do nosso processo de trabalho, barreiras. A gente precisa refletir isso. É processo de trabalho. Poliana, obrigada. Obrigada pelo apoio. E alguém tem mais alguma pergunta? Senão daqui um pouquinho a gente já vai fechar aqui. A ideia mesmo era que vocês pensassem, refletissem os processos de trabalho e que os enfermeiros passassem a enxergar a consulta como ferramenta. Mas há consulta estruturada conforme a nossa resolução 358. Então, sistematizada, com espaço físico, enfim. Não é aquela orientação lá fora, solta, sistematizada, registrada em prontuário, assinada, carimbada, datada, enfim. Então, a ideia é essa. Taís, a próxima? Eu não sei. Não sei falar para você quando vai ser a próxima. Mas a ideia é, para a enfermagem, para a equipe de enfermagem, para os enfermeiros, a gente vai pensar em um tema bem bacana para agosto. Então, para o mês que vem, a gente já vai ter um teminha reservado para nós. Obrigada, viu? Obrigada pela colaboração. Legal, gente? Então, olha, vou deixar um grande abraço. Obrigada ao pessoal de IP. Obrigada. Obrigada, Caroline. Obrigada a todo mundo que participou. Júlio, que chegou depois. Obrigada. Eu acho que é sempre um bom momento da gente conversar, trocar ideias. E esse espaço o Telesaúde tem feito para a gente, tem oportunizado, encurtado distâncias. Mesmo que às vezes corte um pouquinho a voz, faça alguma coisinha aí, a gente consegue dar o nosso recado, consegue trocar uma ideia e plantar uma sementinha de reflexão. Então, a ideia que eu trouxe para vocês é isso, é utilizar o espaço da consulta de enfermagem, de um espaço utilizar essa ferramenta sistematizada, é um instrumento de trabalho do enfermeiro, uma função privativa, então que se organize isso, porque a gente viu que tem tudo a ver essa atividade do enfermeiro com esse contexto, tanto da hipertensão quanto do diabetes, pela questão das doenças crônicas, pela carência de uma sistematização do cuidado e pela longitudinalidade que nós vamos ser chamados a fazer nesse tipo de cuidado com esses pacientes. Tá bom? Então, deixo um grande abraço para vocês, tudo de bom e a gente se vê, então, numa próxima oportunidade. E também estimular as pessoas que quiserem mandar colaborações, perguntas, casos, no nosso espaço de teleconsultoria, nós também temos esse espaço, quem ainda não utilizou pode utilizar para trocar ideias, então, na enfermagem nós temos duas pessoas que podem resolver essas questões com bastante clareza e a gente busca sempre a melhor evidência para que você possa melhorar aí o seu processo de trabalho. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!